Estou aqui com o Pantera, como que você está? Tudo bem e vocês? Estou cansadaço já A gente já estava pingando aqui, a gente já estava batendo bola E como isso? Eu estava me aquecendo e olha que eu não estou ruim não Fiz uma cesta de três aí e você vai ver Isso que é legal, as pessoas assistem vocês lá Aproveita a boa fala desde o início Se inscreve lá no canal do Fatality, segue as redes sociais dele Está aqui na descrição, vai aparecer aqui na tela em algum canto Eu jogava LOLzinho, você sabia? Jogava? Jogava LOLzinho Você pegava LOL ou só jogava se divertindo? Eu jogava se divertindo porque eu era muito ruim Então ele era dos meus porque ela no LOL ranking não quer dizer nada E eu jogava basquete também Vocês jogavam? É então? Eu joguei com os dois? Não, não, Fratera, mostra o seu dote aí Não vai dizer, não, só você levanta bola Pera aí, só porque está gravando, mas não faz Não faz, tá ligado? Olha lá, outro, até de dedo Mas só que você sempre gravava, eu não sei fazer Vocês jogaram por quanto tempo? Joguei na minha época de colégio a vida inteira Fazia educação física e jogava Eu joguei por uns cinco anos Animal, animal Joguei por uns cinco anos Tá vendo? Todo mundo joga basquete E hoje eles vão mostrar o talento deles aqui neste novo desafio Que se chama Desafio The Basquete Chua É igual ao desafio de habilidades NBA e da NBB Porém com atletas muito mais qualificados aqui na quadra Com certeza Com certeza Com certeza Tem dó de mostrar que a gente faz até de cinco pontos justíssimos Aí ó, vou fazer o desafio Se eu fizer uma de três, quando você for gravar com a gente Além de eu ganhar do Pantera aqui Se eu fizer uma de três, o Pantera vai pagar o castigo em dobro Fechou? Sempre se faz É você que se faz É, 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 é É assim Eu nem entendo Estou com a tipo de cara É a tipo de cara que compra o jogo do Resident Evil pro Playstation E ele entra na BIOS do jogo e muda tudo O jogo vem de um jeito que ele quer mudar, tá ligado? É claro, é assim, pô Tá certo, você tá certo Tem que se fudendo Ele 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 tem que ter desafio acerto Ele tem que ter desafio acerto Ele tá fudido Primeiro Pantera contra minha pessoa Depois estou contra minha pessoa Quem perder vai tomar uma bolada E no final eu quero ver vocês dois um contra o outro Porque a amizade, ela tem que... Tem até um ponto Tem até um ponto Até a bolada E eu quero ver a discórdia Então eu quero ver um tretando com o outro Acertando a bola na cara do outro É isso que a gente quer ver aqui Ai que delícia A gente vai apanhar pra caralho no canal Quem está assistindo esse vídeo não perde também, porque o perdedor aqui no caso vai competir com o Tic Tito lá no nosso canal e vai ter castigo em dobro pro perdedor aqui, demorou? Fechado. Só pra fazer uma pergunta antes, que time vocês torcem? Boston Celtics. Boston Celtics. Cara, eu não torci, eu não fui torcedor, eu sempre tive um apego pelos Raptors e pelos Lakers. Legal, apoiamos Raptors, tá vendo? Os torcedores do Raptors ficam, não existe mais ninguém que torce pro Raptors. Eu achei até interessante que o Pantera virou pra mim e falou assim, meu, a gente vai gravar semana que vem aqui, não sei o que lá. E semana passada, eu tava com a camisa do Boston Celtics e eu gravei um vídeo pro canal e a galera, caramba, curte essa camisa, não sei o que. E eu tenho uma camisa normal, aquela de usar no dia a dia e tem uma igual essa de regata com o fogão do Boston Celtics. Animal, animal, animal. Além disso, a gente vai ter um ranking eterno, não vai ser anual, não vai ser mensal, nem semestral, vai ser eterno aqui. Então no final, cada um vai fazer individual pra ver o reloginho, pra ver lá o cronômetro, a gente vai ver quem é melhor no final, aí vão ter vários convidados, pra ver quem vai estar melhor posicionado pra ganhar um prêmio no final que não foi decidido ainda. Não quero me engabar, mas vou ficar em primeira até o final de tudo. Eu tô abrindo esse negócio e já vou ganhar esse negócio. Fechado, eu gosto de competitividade, é isso aí, vamos lá. Errou! 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 Eu sempre me fodo nesse canal! Eu só me fodo nesse canal. Eu tô morrendo. Só um negócio, eu acho que o Pantera errou, se filmou. Porque ele veio aqui, fez o passe, perdeu a bola. Perdeu o tempo! Perdeu o tempo! Não, tá certo! Desqualificado! Por que que acontece? Quando ele faz isso, ele tira a concentração do atleta. Não, tá certo! Não, tá certo! Não, tá certo! Não, tá certo! E aí, Pantera! Aqui, aqui, aqui! Errou! Errou! Acabou! Eu e o Stoke, a gente teve um trato no início, era pra foder o Pantera. Não deu certo! Acho que é emoção, muita emoção, eu não consegui, não consegui. Mas relaxa, que ainda vou disputar com o Pantera, aí é minha chance de fazer eles ferrar. Agora que eu entendi que eu fiz errado, eu ganhei! É isso? É! Vamos com vocês dois agora e depois do castigo. Vamos! Um de estilo, meu Deus! Ahhhh! Se fudeu! Você roubou aqui, eu tô achando que você roubou do meu também. A hora que eu bati, eu ia segurar pra você aqui, mas aí eu achei que você usou uma sacanagem. O famoso cheat. Mas com você foi certo, e esse desgraçado eu sorte. Basquete tudo em questão de treino, ele treinou pra caramba. Ficou uma hora jogando sexta de três aqui. Mas eu fui mais da hora fazer sexta de três, porra. Eu acho que é o mais divertido. Faz mais um, então vai. Se eu fizesse, eu paguei o duplo aí. Vai aí, então eu paguei o James aí, velho. Nossa, se ele ia acertar. Se o Jotão baixou. Antes de cada um pagar a aposta, vamos para os individuais pra ver o tempo de cada um. Fechado? e aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal